Pedi, como disse o Romário, o Romário falou, se sou eu, eu pedia. Mas você concorda com o Romário que se o Gabigol... Eu discordo de tudo que o Romário falou. Aliás, eu discordo quase sempre de tudo que o Romário fala, então, mais uma vez, não é verdade nenhuma. O Gabigol tá jogando mal porque ele tá mal, ele tá se arrastando, ele tá mal, ele tá sem mobilidade. O Gabigol, olha, o Gabigol, de 2019 pra cá, ele teve bons momentos também até o ano passado. Ele não melhorou em nenhum fundamento. Ele tem números baixíssimos, ele tá levando quase 300 minutos pra fazer um gol. Ele tem dado poucas assistências, ele... Salve, salve, nação. Nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Nessa quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Santos, né? No Mané Garrincha. O Flamengo, sim, para mim, tem a obrigação de ganhar esse jogo aí, né? Para continuar perseguindo aí, vamos dizer assim, o líder, né? Ou mirar uma vaga dentro do G4 que, nesse exato momento, o Flamengo está fora do G4, né? Outro ponto importante, né? O gramado do Mané Garrincha para o duelo diante do Santos, né? Preocupa porque, recentemente, teve show. E acabou repercutindo aí, saindo as imagens nas redes sociais de como está o gramado do Mané Garrincha. Aqui não está nada bom, né? E também a situação sobre Gabigol, né? Romário, ex-atacante da seleção brasileira do Flamengo, também de outros clubes do Brasil e até internacional, soltou uma polêmica sobre Gabigol, né? Porque o Gabigol não consegue render tanto como ele rendia nos tempos passados no Flamengo. Então, Romário deu uma declaração polêmica. Então, fica até o final do vídeo que você vai ver a declaração. E vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando seu like. Se inscreve no canal também, né? Para não perder nenhum vídeo do nosso Mengão. E ativa as notificações. É importante você ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vamos embora para mais um vídeo aí. Estamos juntos com a análise de Mauro César. É para piorar a situação, o Flamengo não vai jogar no Maracanã. O gramado do estádio Mané Garrincha, né? Está péssimo. Viralizaram imagens aí nas redes sociais. A gente deve estar dando uma guaribada lá, mas não vai ficar legal. É, e teve show do Roger Waters. Não haverá tempo para isso. O estádio Mané Garrincha, ele é usado para isso. Ele é usado, na sua maioria, para shows, para eventos. Inclusive, eu já fui em shows lá. Não tem time de futebol lá que vai encher um estádio desse tamanho. É isso. Agora, é muito prejudicial ao Flamengo, né? Porque o Flamengo é um time que gosta de tocar bola, gosta de jogar tocando bola, saindo jogando. Com um gramado ruim, é muita vantagem para o Santos. Você levantou uma bola importante. Houve muita discussão com relação a esse imbrólico da semana passada, retrasada, do Flamengo querer jogar contra o Maracanã, que eu acho que houve muita desinformação. Já teve até gente comparando o Flamengo com a situação do Vasco. Ah, que o Vasco ficou jogando em outros lugares. Gente, o Vasco ficou jogando em outros lugares porque o Vasco foi punido. Porque a torcida quebrou o pau depois da derrota para o Goiás. O Santos teve a mesma punição. Aí depois houve, sim, uma decisão que não foi... A CBF não tem nada com isso. Foi o Ministério Público do Rio que impediu o Vasco de jogar com o público no seu estádio. Não foi a CBF. Agora, a punição dada ao Vasco foi por um comportamento violento de parte de sua torcida. O Santos passou pela mesmíssima situação, igualzinho. Tem nada a ver com o caso do Flamengo. O que houve com o caso do Flamengo? O Flamengo quer jogar com o Bragantino? Nesse final de semana que passou. Lá atrás, o Rodrigo Martins fez um texto lá no Wall. Explicou esse tintim por tintim. Eu acho incrível que quem trabalha com futebol não se informa e dá opinião. Se informa, meu camarada. Aí depois você dá a opinião. Né? É muito fácil você virar comentarista. Você chega e sai falando. Acho que não se informa. Não lê. Não lê. Não acompanha. Não dá um telefonema. Não manda um zap. Não busca uma informação de bastidor. Aí é mole. Ah, mas eu joguei bola, não sei o quê. Não, você tem que se informar. O Vampietta jogou bola aqui. Pergunta ao Vampietta uma porção de coisas sobre campeonatos internacionais. Ele vê tudo. Está e tem que se interessar. Então, vamos lá. Se o Flamengo jogasse no final da semana passada com o Bragantino, não poderia ser no Maracanã, porque como é bom, fecha o estádio muito antes da final da Libertadores. Ele teria que sair. Em Brasília, imagina, como é que é jogar com esse gramado? Pior ainda. Antes, o Flamengo sugeriu jogar contra o Bragantino antecipadamente naquela semana que teve na quarta-feira Inter e Fluminense, Porto Alegre, que o Maracanã estava livre, né? Poderiam jogar naquela mesma data. O jogo era 9h30, podia ser 7h da noite, 7h30, mais cedo, né? E não teria nenhum problema, até com relação ao horário e tal, para as pessoas acompanharem o conflito de interesse de emissoras de televisão, essa coisa toda. E na quinta teve até o jogo do Palmeiras aqui contra o Boca, aquela semana. Aquela semana o Maracanã estava livre. A CBF disse o seguinte para o Flamengo, olha, se eu fizesse jogo nessa quarta, o Bragantino faz três jogos fora de Bragança, porque ele tem um jogo fora, um jogo fora e esse vai entrar no meio. Eu não posso gerar um time três jogos seguidos, é muito, no máximo dois fora. Ok. Aí o que o Flamengo alegou? Bem, mas se eu jogar fora do Rio de Janeiro no final de semana, esse que passou agora, o último de outubro, eu saio para pegar o Grêmio na quarta, eu saio para jogar contra o Bragantino fora, porque eu mando no Maracanã, eu jogo no Rio de Janeiro, eu tenho que viajar. E quarta, em Brasília. Ah, vai para a Volta Redonda. Amigo, você vai para a Volta Redonda jogar para quê? O estádio para 15 mil pessoas, quando você pode ter 65 mil Flamengo e Bragantino em uma grande renda. Não é profissional esse negócio? Então o Flamengo só defendeu os interesses dele. Se o Landino fizer isso, ele tem que ser cobrado pelos torcedores e pelo conselho e pelos sócios. Porque ele está lá para isso, pô. Se ele não defender o interesse do Flamengo, quem ele vai defender? A Leila não defende os interesses do Palmeiras? Não é aplaudida quando faz isso? Ela está certa, ela tem que defender. Você pode discordar de uma postura ou outra dela. Mas ela, quando sai em defesa do Palmeiras, ela está certa. Enquanto o Flamengo não fala, né? Ele não dá declarações públicas. Então fica a coisa vazia. Eu achei que o Flamengo fez o certo. Olha, eu quero jogar aqui. Em momento algum, o jogo do Fluminense com o Boca e a saída do Maracanã. Agora, velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro também. O Romário deu uma entrevista, hein? Romário deu uma entrevista e um dos assuntos foi o Gabigol. E aí o Romário, ele deixa claro, ele meio que compra o barulho do Gabigol, né? Por causa desse ano ruim dele no Flamengo. O Romário, abrindo aspas pra ele aqui, ele fala... É muito difícil fazer comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. Por quê? O Gabriel, nos últimos dois anos, tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou como um dos ídolos da história do Flamengo. Se ele não voltar a jogar como antes, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais idade, ele vai continuar se fodendo. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área pra fazer o gol, ou ele vai ficar correndo errado. Infelizmente. E aí ele continua. Eu não sei se é postura. Claro que se ele, no entendimento dele, estiver se sentindo bem jogando onde ele tá jogando, que é porra nenhuma, é um direito dele. Agora, se eu fosse ele e repensava. Se eu fui o que eu fui, ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz jogando em uma posição, e estou jogando errado, vou voltar pra jogar na posição original? Vou voltar a jogar na posição original. E nessa posição que eu estou te falando que ele jogava, ele poderia até ser titular. Nessa que ele tá jogando, não vai ser titular em lugar nenhum. Nem no Flamengo. Ele tá jogando errado. Ó, é bom deixar claro que o Gabigol, né, ele é da mesma galera ali do Romário. Eles são parças, é a galera que tá na noite, muitas vezes. Eu sei, inclusive, qual é a galera. Então eles têm convivência. O Romário é um cara que tá... O Romário sabe o que tá dizendo. Sim, ele tá direto com o Gabigol, então ele já deve ter falado isso para o Gabigol. Vocês concordam? Ó, se ele tá sendo um porta-voz do Gabigol, se é um porta-voz do Gabigol, ele tá dizendo aquilo que é o que o Gabigol tá sentindo, o Romário falou, eu acho que se esse desconforto for grande mesmo, eu acho que ele deve chegar no título e conversar. Se é apenas uma observação de longe do Romário, ele acha, é uma visão tática dele, tá percebendo que o Gabigol tá jogando menos do que pode, se jogasse numa posição diferente, fearia melhor, é a opinião do Romário. Agora, se ele tem essa ligação que você acabou de destacar aqui e sabe exatamente o que tá passando pela cabeça e qual é o desconforto do Gabigol, eu acho que o Gabigol tem que conversar com o Tite. Eu acho que ele não tem que provocar um inferno interno, mas tem que conversar com o Tite e colocar pra ele a dificuldade que tá enfrentando. É isso que eu penso. É, tudo isso aí é conversado, né? Você viu que em algum momento... Mas você concorda com o Romário? O Gabigol tá em posição errada? O Gabigol mesmo falou, lembra quando o Gabigol, a batata tava assando, que o Pedro começou a fazer o que ele falou, ó, quero disputar na minha posição. Foi com o Vitor Pereira. Foi, né? Foi. Você resolve, o Tite tá lá e conhece bem os dois, né? O Tite convocou os dois pra seleção, né? Tá bom, mas você, você, como boleiro, jogador, você acha que o Gabigol tá na posição errada? Você acha que ele tem que... Como disse o Romário, ele tá se fudendo. Você acha que ele tem que pedir pra jogar centralizado, que é o que o Tite tá fazendo com o Pedro. O 9 e o que é o Pedro. Ele, quando fica... Ele tem que jogar o Pedro. É, o que o Romário tá dizendo é isso. Então ele fica com o 9, mas não... Se ele jogar centralizado, ele vai barrar o Pedro. Porque ele pode... Ele não fica preso que nem o Pedro, né? Ele movimenta pra caramba, né? Sim. É isso. Vai brigar pela posição dele com o Pedro, pronto. Mauro, você acha que ele tem que jogar centralizado? O Gabigol que ele tem que pedir, como disse o Romário. O Romário falou, se sou eu, eu pedia. Mas você concorda com o Romário que se o Gabigol... Eu discordo de tudo que o Romário falou. Aliás, eu discordo quase sempre de tudo que o Romário fala. Então, mais uma vez, não é verdade nenhuma. O Gabigol tá jogando mal, porque ele tá mal. Ele tá se arrastando. Ele tá mal. Ele tá sem mobilidade. O Gabigol, olha. O Gabigol, de 2019 pra cá, ele teve bons momentos também até o ano passado. Ele não melhorou em nenhum fundamento. Ele tem números baixíssimos. Ele tá levando quase 300 minutos pra fazer um gol. Ele tem dado poucas assistências. Ele tem sido figura decorativa com os jogos. Na final da Copa do Brasil, ele entrou, ele pisou na bola e caiu. A fase técnica dele é um horror. É péssimo. Ele deveria parar, repensar e entender o que tá acontecendo com ele pra voltar a jogar bem. Não é culpa de ninguém, não. E ele nunca foi um centroavante, centroavante de área. Ano passado, ao lado do Pedro, jogou muito bem. O Pedro como referência e ele com movimentação. Ah, que o Pedro foi pra Copa e tudo. Até o Tite falou isso na própria entrevista, quando ele se apresentou. Ele falou que pra mim são caras diferentes. O Pedro foi porque o Pedro era um 9. Ele queria um 9 típico pra ter no grupo. E o Gabriel, o jogador, tinha uma característica que ele achava que outros caras ali poderiam preencher essa lacuna. Sendo um segundo atacante e tudo mais. Mas ele entende que os dois não disputavam o mesmo espaço. Que o Pedro disputaria, de repente, com o Matheus Cunha. Né? Centroavante, centroavante. E na época foi mesmo, né? O que a gente comentava até, toda a imprensa era isso. Quem vai? É o Pedro ou o Matheus? Foi o Pedro que foi pro Catar. Mas eu discordo. Acho que não é isso, não. O problema do Romário é outro. Do Gabriel é outro. Acho que ele precisa realmente se tocar. E até agora, não formalizaram a assinatura do contrato dele, da renovação. A informação que eu tenho é que deixaram alinhavado com o Departamento de Futebol. A decisão é do presidente Rodolfo Landim. E praticamente todos os vice-presidentes, dirigentes, todo mundo é contra. Há uma fortíssima oposição. A renovar com o que ele está pedindo, né? A renovar agora, porque o contrato não acaba agora. O do Bruno Henrique acaba agora, em dezembro. Por isso, a renovação. Acaba daqui a um ano. Hoje é dia 31 de outubro. Então, faltam exatos 14 meses para terminar o contrato do cara. Então, por que essa renovação agora e com aumento, sendo que ele está jogando mal? Muita gente questiona isso. Ah, que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos ser sinceros. Jogando o que o Gabriel está jogando. Se continuar assim, quem vai oferecer o que custa, mensalmente, o Gabriel no meio do ano? Quem vai fazer um propósito? Ele está jogando o que? O Palmeiras vai para tirar o jogador do Flamengo. Tá bom, mas... Talvez. Se ele estiver bem, se ele estiver dando bem, tem clube melhor. Quando eu jogar, vou ficar falando... O melhor lugar do mundo para jogar, receber no dia, é o Flamengo. Não, sim, mas eu acho que vai ter clube que vai querer incomodar o Flamengo. Como incomodou agora com o Bruno Henrique. Você acha que aquele ídolo do Flamengo, jogando bem, torcido, querendo as graças, sendo elogiado por todo mundo, ganhando bem, você acha que ele não mete a caneta? Esquece. Não, sim, mas o que é a crítica do Mauro? Eu sei, o Flamengo tem que segurar. O Flamengo está jogando e está pedindo para renovar por quatro anos, ganhando dois milhões de reais. Vamos supor, não tem que ter medo do Flamengo. Se ele estiver jogando bem, poderia ser. Então, tudo bem, o Flamengo não tem que ter medo. O Flamengo, quando chegar, faltar seis meses, quer sentar aqui, vamos renovar, está bem, é tanto, tanto. Ele topa na hora, pô. E também tem um detalhe, acho que se surgir interessado, é a chamada cascata. Surgir agora interessado. Eu entendia que era mais fácil aparecer um interessado real mesmo, no caso do Bruno Henrique, acreditei nisso. Eu acho que é um jogador muito importante. O Gabigol não está arrancando suspiros, então acho que ninguém vai aparecer para apresentar alguma coisa melhor do que ele tem no Flamengo. Acho. E o Everton Ribeiro, como está a situação? É a pergunta que eu faço. É isso, depois dessas renovações todas, o Everton Ribeiro tinha acordado, já estava praticamente acordado mais um ano. Agora já está pedindo dois. Já está pedindo dois anos de contrato. Mas é tão simples. Você quer dois anos? Muito obrigado, tchau. Mas é lógico, gente. É lógico. É verdade, mas abre um precedente, né, Mauro? Sim. Quando você vê Bruno Henrique acertando por três anos, Gabigol querendo quatro, os outros vão pedir mais também. O que foi o Bruno Henrique vai fazer 33? Atenção. 30 de dezembro. O Everton Ribeiro, em abril, faz 35. Então ele é quase dois anos mais velho. Quando o Bruno Henrique terminar o contrato dele, vai estar terminando, vai estar fazendo 36. O Everton tiver mais um ano, ele vai terminar o contrato já perto dos 36. É mais ou menos a mesma fase de idade. Quem fazia isso? É a diferença de meses. Quem fazia isso muito era o Mila. Esperava o jogador... O Mila tinha os jogadores mais velhos. Esperava a temporada, quer ficar. Jogou bem a temporada. O Mila fazia muito isso. É assim. Eu acho o seguinte, o Everton Ribeiro, se ele for não ficar no Flamengo, for para um outro clube, você vai, eventualmente, vai fazer uma boa atuação e a gente vai falar, olha como jogou o Everton Ribeiro. Alguém dirá, não, viu, o Flamengo abriu mão dele. A questão é o seguinte, a gente tem que entender isso. A demanda em alguns clubes é diferente de outras. Quando o clube tem dinheiro para contratar, a torcida exige mais e quer uma entrega maior. Porque o Flamengo não está entregando nada esse ano, pelo contrário, até, do que deveria ser. O Everton Ribeiro não é mais um jogador capaz de ter aquela regularidade de atuações que ele apresentava antes. Então, ele entende que ele agora vai ser um reserva, já é um reserva. Ele vai entrar em alguns momentos. Para um bom meio tempo. Exato. Exato, quando ele consegue render. Ele não tem mais força para voltar, marcar, fechar os espaços, ajudar o lateral. Ele fazia isso tudo. E bem, é natural, o cara vai fazer 35, gente. Não tem mais 25 anos. Vai ter uma queda. Com o jogo toda hora, não vai jogar todos os jogos. O Diego é muito esperto, muito inteligente. O Diego poderia ter ido para um outro clube. O que ele pensou? Para eu ficar em um outro clube, recebendo com atraso, possivelmente, um clube que fica brigando para não cair ou apanhando, eu vou ficar no Flamengo. Eu sou o capitão, dono do Vechário. A minha família é agora daqui. A gente já está pra caramba. Estou aqui, entro em alguns jogos. Minha família está aqui adaptada, porque os meninos dele nasceram lá fora. Só moraram no Rio de Janeiro. Então, tem isso. Todo mundo... Por que eu vou sair daqui? Ele ficou por lá. E foi renovando o contrato até sair a carreira. Jogava uma partida, jogava outra, vindo do banco. Se eu não me engano, pode jogar e mora lá no Rio. Sim, continuou por lá. Ele mora no Rio. Continuou por lá. Os filhos dele jogam no Flamengo. Então, a realidade, assim, é que o Everton Ribeiro, ele que tem que entender. Agora, se o jogador quiser impor uma situação, o clube fala, obrigado, tchau. O clube tem que ter segurança de que mesmo que esse cara jogue bem amanhã contra você, que ele não está saindo... Você não tem que segurar o jogador porque ele não vai para outro lugar. Ele tem um direito para outro lugar. Você não vai segurar o jogador porque a relação custo-benefício não é boa. É só isso. Você vai fazer um contrato com o Ribeiro até ele chegar com 36 anos para 37, por dois anos. Faz um ano e se você, no ano que vem, te ver bem, te renova de novo. Se você estiver voando com 37, 38, te renova outra vez. O caso do Bruno Henrique, eu já achei um exagero três anos. Mas tem um detalhe. O Bruno Henrique é um dos poucos jogadores que esse ano se salva. Que ele voltou de uma lesão grave e ele jogou muito bem. Então, é um cara que ainda divide mais a torcida. A torcida fica assim, porra, é muito, mas é o Bruno Henrique. O Gabigol hoje está ao contrário. O Gabriel tem que ter autocrítica, gente. Isso que as pessoas falam, como o Romário, encontrando outros responsáveis pela má fase, eu acho, minha modesta opinião, mais atrapalha do que ajuda esse rapaz. Porque ele vai ficar... Se ele embarcar nessa, ele vai ficar se enganando. Ah, não. É porque o posicionamento, não sei o que. Não é. O Gabriel, ele é muito melhor do que ele está apresentando. E ele está perdendo idolatria de parte da torcida. Você percebe a torcida do Flamengo já mais incomodada. Porque ele não está jogando bem. Aí ele sai de um jogo contra o São Paulo, que perdeu o título da Copa do Brasil, e dá uma entrevista e parece que está tudo bem. Uma naturalidade. Vocês viram o Gulldogan no final de semana? A entrevista dele? Não. O Barcelona jogando em Barcelona, toma a virada do Real Madrid no último lance. Bellerham, para variar. Parabéns ao Big Jack. Exato. Aí chega lá o Gulldogan para dar aquela entrevista lá, com aquele painel atrás, depois do jogo. Inconformado. Ele falou o seguinte, em outras palavras. Ele falou assim, olha, eu no vestiário achei um pouco estranho, porque o pessoal estava chateado com o resultado, mas não estava chateado como deveria estar. E de onde eu venho, uma derrota não é aceita. Ainda mais uma derrota para o grande rival em casa. Ou seja, no Manchester City, quando o City perde um jogo importante, perde o proaço, o guardiola fica espumando, cobra o jogador, os jogadores enfiam a viola no saco. Todo mundo leva um dever de casa. Cara, por que nós perdemos? Erramos aonde? Por que isso aconteceu? Não podemos errar de novo. Ganhando já faz isso. Ganhando faz isso. Aí, o que ele estranhou é que ele está acostumado em um ambiente de muita cobrança. E quando chegou agora no primeiro superclássico dele, o time perdeu e o pessoal estava achando mais ou menos normal. Ah, é do jogo, é do jogo. Então, são maneiras. O Gabriel precisa se cobrar mais. Essa entrevista do Bugundogan vale para ele e vale para muita gente do Flamengo. Ó, a gente vai continuar. Então, é isso aí, nós somos mais um VJ, né? O Flamengo enfrenta o Santos nessa quarta-feira, né? À noite, jogando no Mané Garricha. Um estádio que recentemente teve show, né? E o gramado está horrível, como a gente demonstrou aí nas imagens, né? No começo do vídeo. O gramado em péssimo estado, mas fazer o quê, né? É o que o Flamengo acaba sofrendo por não ter o Maracanã, né? E, infelizmente, vai sofrer com mais... Mais uma vez, né? Gramado horrível, né? O gramado do Maracanã não é aquela mil maravilha, mas é aquilo. O Mané Garricha, além do gramado, né? É a capacidade de torcedores que o Flamengo pode colocar dentro dos campos. Então, o Flamengo não visa muito só o gramado. E sim, também, a questão financeira fora dos campos, né? Então, a questão financeira aí... O Mané Garricha é um estádio que, geralmente, o Flamengo está acostumado a jogar. É um estádio que o Flamengo sempre bota alta. É uma demanda de torcida muito alta. Então, isso tudo vem em conta, né? Outro ponto que o Mauro tocou assunto aí, né? Ele deu a opinião dele sobre essa declaração do Romário, né? Eu acho essa declaração do Romário muito plausível. Ele tocar nesse ponto aí, né? A entrevista foi para a Globo, né? Para a Globo. O jornal Globo. É aquilo. Essa declaração do Romário é uma declaração que, obviamente, já teve a comparação entre Romário e Gabigol em relação a números pelo Flamengo, né? Gabigol não vive seus melhores momentos no Flamengo aí, né? Principalmente em 2003, tudo que dê errado para ele e para o Flamengo também. Mas é aquilo. Nesse ponto aí, eu concordo com o Mauro. Não é que o Gabigol está jogando em posição errada. O ano passado, o Gabigol jogou em posição teoricamente errada em 2022. E foi muito bem. Entendeu? Com o Dorival, no segundo semestre de 2022. Jogou muito bem. O problema é que o Gabigol, concordo com o Mauro nesse ponto aí, que o Gabigol, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu o poder de finalização, o poder de arranque, o poder de velocidade, o poder de agilidade, até de mobilidade dentro de campo ele perdeu. Então, ele perdeu vários atributos, vamos dizer assim, que ele tinha dentro de campo, que hoje em dia ele não tem. Ele acabou perdendo, entendeu? O motivo, eu não sei. Está curtindo muita festa? Não sei dizer. Está dormindo mal? Não sei. Alimentação? Não posso dizer sobre isso, né? Está treinando mal? Não sei. Então, sabemos que o Gabigol, sim, está em péssima fase. Isso, obviamente, né? É... Possivelmente, desculpa dele. Possivelmente, pode estar treinando mal, se alimentando mal, dormindo mal. Ou até o plano do jogo do técnico, né? Não vou dizer nem Tite, agora que chegou pouco tempo, mas... Do técnico anteriores, o Gabigol, em 2022, com o Dorival, jogou fora de posição e jogou bem. Porque esse mistério, né? Então, eu acho que essa declaração do Romário é até plausível, ele dá, porque é um cara grande aí, no cenário internacional e nacional também, né? Só que aquilo, não é só jogar fora de posição, né? Tem vários, todos os atributos que eu acabei de mencionar, que o Mauro também mencionou, que o Gabigol não está tendo, entendeu? E isso acaba dificultando o seu futebol, né? E, outra coisa, né? Enquanto o Gabigol, ele não tiver autocrítica para poder melhorar, principalmente, ele melhora. A idade está passando, o Gabigol já tem 26 anos, a idade vai passando. E, se ele não se toca aqui, ele tem que, a cada ano, tem que melhorar o seu aspecto físico para continuar rendendo em alto nível. Se ele não pensar assim, o futebol dele só vai cair em decadência, entendeu? Porque a gente sabe, para se manter em alto nível, com rendimento lá em cima, com a cobrança lá em cima, que é do Flamengo, títulos e títulos e títulos, toda temporada agora é assim, ele tem que estar muito bem fisicamente, se alimentar bem, dormir bem, treinar bem, e conseguir desempenhar o seu bom futebol, né? A gente questiona aí, pelo menos eu questiono, alguma parte da empresa me questiona, né? Sobre o Gabigol não saber chutar de direita, não gosta de contato físico, entendeu? Ele se movimenta muito, sai da área, e geralmente quando ele sai da área com essas movimentações dele, não tem ninguém para ocupar o espaço dele ali de centroavante, então, quando o Gabigol jogava de centroavante, facilitava muito a vida do zagueiro, porque ele saía da referência do 9 e não tinha ninguém para ocupar a posição dele, né? E quando ele jogou com o Pedro, tinha essa facilidade, né? Ele jogava com ponta, podendo articular ele na entrada da área, de uma ponta a outra, e ele tinha o Pedro lá como centroavante, né? Agora, ele quando jogou como centroavante, não rendeu tão bem, né? Mas aquilo, o Gabigol enquanto não tiver autocrítica, dificilmente ele volta a melhorar, né? Mas é isso aí, tamo junto, que é nóis. Deixa sua opinião pra mim aí.